Você já sabe que o arcabouço fiscal foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados e agora depende só da assinatura do presidente Lula. Imagina se ele não assina, Carla. Depois de toda essa... Você já pensou? Eu não vou assinar, não. Só pra sacanear. E aí, o resultado que saiu da Câmara é satisfatório? Bom dia. Imagina, já deve estar com a caneta na mão o presidente Lula, agora cedo, já pra assinar. Bom dia, Megali. Bom dia, Carlinha. Bom dia pro nosso ouvinte. Era fundamental aprovar essa regra fiscal porque ficou aquela trava ali depois que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na semana passada já era pra ter sido votado e aí ele falou, lembra, numa entrevista pro Reinaldo Azevedo que tem muito poder a Câmara dos Deputados e aí o Lira desmarcou uma reunião pra poder fechar o acordo pra votar as regras fiscais. Mas enfim, no fundo, a leitura é que foi o motivo que a Câmara arrumou pra poder fazer a aprovação a partir da reforma ministerial. O Centrão quer mais espaço no governo Lula. E então rolou uma pressão política ali e também a liberação das emendas, do dinheiro ali dos parlamentares. Então ficou ali aquela trava e rolou um clima também de preocupação na economia porque a regra já tinha sido aprovada pela Câmara, foi aprovada pelo Senado Federal. Como tiveram mudanças, tinha que voltar pra Câmara pra poder fazer a aprovação final. Aí nessa volta ficou ali o texto parado, pendurado e tinha que ser aprovado até o final agora de agosto pra poder liberar o orçamento do ano que vem, que tem data limite até o final de agosto pra poder ser entregue. Então ficou nessa lenga-lenga e acabou sendo aprovado ali o arcabouço fiscal, que é fundamental pra poder continuar esse ambiente de segurança pra investimentos na economia brasileira. É uma regra que substitui, que tá valendo ainda esse ano, que é o teto de gastos, que vai permitir ao governo gastar mais do que o teto de gastos impunha. Mas você tem agora uma regra que limita o crescimento das despesas. O que especialistas em contas públicas têm falado é que não é suficiente pra impedir o crescimento da dívida do Brasil. Só que agora com a regra limita a capacidade do governo se endividar, enfim, sem limites. Você tem agora pelo menos uma previsibilidade e isso diminui a insegurança em relação ao aumento excessivo do gasto público. E isso provoca um desequilíbrio fiscal que leva a um aumento de dólar, de juros. Então, ou seja, essa regra vai agora trazer, agora foi uma página final, finalmente aí virada, que vai permitir a continuidade dessa percepção de que o governo entrou falando que precisava gastar mais, mas que faria isso com responsabilidade, que faria com que as contas públicas ficassem equilibradas. Agora, qual é o grande desafio, talvez maior até do que a regra, é cumprir a regra. Porque o governo, como ele não está fazendo a regra pra poder cortar gasto, ele na verdade está aumentando o gasto, ele pra poder equilibrar as contas, ele vai ter que aumentar a receita. Só que esse aumento de arrecadação é muito alto. Pra poder entregar o que eles estão prometendo, eles têm que ter uma arrecadação de 170 bilhões de reais no ano que vem. Então, agora a gente vai acompanhar da onde que eles vão conseguir tirar esse dinheiro. Mesmo que eles consigam algumas coisas que já estão previstas, o Congresso também está se amarrando pra liberar essas medidas arrecadatórias. Uma delas que já houve um acordo ontem é cobrar impostos de investimentos de brasileiros fora do Brasil, que são isentos, e também dos chamados fundos exclusivos, que são fundos de super ricos que não pagam impostos. Então, são duas coisas que não fazem sentido realmente que houve ali um acordo político pra poder arrecadar mais com a cobrança desses impostos. meses, tem a questão do CARF, que também o governo diz que é o Tribunal da Receita Federal, que a mudança de regra vai trazer um aumento de arrecadação. Enfim, é muito dinheiro pra arrecadar, pra equilibrar essas contas. E agora o desafio é entregar a regra, que nem a meta de inflação, sabe? O governo fala que é 3%, mas daí chegar até os 3% é o desafio. Então, agora tá todo mundo olhando pra ver qual é a capacidade política mesmo do governo entregar esse equilíbrio das contas públicas. Vamos acompanhar, né? Vamos acompanhar, então, cuidadosamente. Juliana Rosa volta com outros números de análises amanhã, nesse mesmo horário. Beijo, Ju.